Música Ordem Vermelho, representando a Academia Tírio Não Farte Recebam, Reinaldo Costa Ordem Vermelho, representando a Academia Tírio Não Farte Ordem Vermelho, representando a Academia Tírio Não Farte Ordem Vermelho, representando a Academia Tírio Não Farte E o candidato armador. Trevisão, três áudios de dois minutos. Dois, um, dois, três, um, um! Ó boxe! Uh nhau voa! O que é isso? 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 O que é isso?